E aí, chegue com tudo Brasil, que a semana tá quentíssima, pra refrescar, que tal uma cerveja gelada? De hoje, de ontem, zero álcool, uma mão virando copo e a outra, é claro, dando o like. Aí ó, cervejando é a semana GC, ontem tomamos uma cerveja de qualidade com o Império Serrano 1985, e agora aqui é uma interrogação. A cerveja de nenê 2020 é uma serva bem gelada na beira da praia, ou aquela toda choca, quebra tudo, que hoje a cerveja vai rolar. E aí Tchau, tchau! Livro é amor, amor, amor Livro é capaz, é capaz O negro é lindo, evoluindo Sempre mais, ponto pro esquenta da escola Esse aí não é o samba oficial não É o de 1997, reeditado em 2022 Isso sim, é que é samba de verdade Que faz a gente se acalantar Porque o de 2020 que iremos ouvir agora Ai meu Deus, é bem o contrário Imaginem o que quiser E faz tempo que a nenê não aparece aqui no quadro Já teve 2009, 96, 2014, 2017 E volta agora pra gente ver o que aconteceu em 2020 Ela foi a terceira escola do domingo de carnaval Sabia que poderia mudar esse dia do acesso de São Paulo? No mesmo dia do especial do Rio, aí complica, né? Porque a gente quer ver tudo Nenê que caiu em 2017 com aquele rebolesso de Curitiba Eu estava lá Em 2018, no acesso, ficou em quarto lugar com o enredo afro 2019, terceiro lugar em homenagem à Portela Oi? Que coisa, né? Que coisa maravilhosa E depois desses dois enredos incríveis Ela vem homenageando a cerveja Olha que legal, gente É sim, este enredo é melhor do que o enredo de Portela Pode fazer essa cara mesmo, Rogério e Abrão Pra este período de nenê mais ainda O que será que temos na pausa lanche? Ai, como eu tô com calor, ó Permita-me tomar uma cervejinha bem geladinha Adoro Você não vai ficar bêbado aqui não, hein? A ponto de chorar de novo como semana passada, né? Ele já se foi E essa pessoa aí, hein? Que cômica, gente A rainha de bateria Literalmente dentro do enredo e da escola Segura, Brasil! O carnavalesco, Zilkson Reis Que fez Mocidade Alegre por anos Tem títulos por lá Até aí tudo bem, porque o cara é bom Mas infelizmente não foi conquistando muito Nos últimos anos E a escola, Nenê? Ela entra assim, nossa, meu Deus Como coadjuvante, né? Não combina com a escola O Largo do Peixe é minha raiz Com brinde aos meus Aqui sou feliz Sou Águia Guerreira Sou Zamba Verdadeiro Reduto De quê? De Bambas O Largo do Peixe é minha raiz Com brinde aos meus Aqui sou feliz Foi Tadipá Tadipá do céu Da mais bela Deus Não grito Essa aí é a Baby Consuelo? Eu não lembrava Ah, não É a comissão de frente A origem da cerveja Os egípcios Que a gente viu ontem Só que lá no Império Com aquelas Najas maravilhosas E aqui? Esses anjos parecendo papagaios, gente Por que que não melhoraram isso? Não tá do céu, não As egípcias sensuais Não, não estão não Aí uns correm pra lá Outros pra cá Ninguém tem de bolhufas Nenhuma Eita unidade boa O tripé que você olha E não imagina Que é a nenê de Vila Matilde Até que a escultura lá em cima Tá bonita, né? Parece aqueles monumentos de praça Esse anjo aí Tenta ser estátua viva Concentradíssimo Poderia ser tudo azul Essa comissão de frente E esse tripé O que que parece isso aí? São vários botijões de gás Dourado Derramando mel Os tecidos bem amafanhados Tudo Não me apeteceu, não Aí Vem uma ala gigante Dos egípcios Que essa ala Saiu um protótipo E quando todo mundo Viu essa fantasia Muito bem cuidada, né? Foi uma chuva de memes Pudera Eu nunca vi a gente Tão fraco assim Só nos lençóis E as perucas Já bastou pitaco Não dá? É sim Dá sim E eu dou pitaco Que essas fantasias São melhores do que as da própria Desse ano de 2023 Nham Cami Que isso? Cara Saiu com uma fantasia dessa Aí na frente Do abrir alas Você quer fazer isso Abafa Olha o ânimo aí E tem o conjunto E chegam Clay Ferreira e Monolisa Primeiro casal Primeiro que representa o surgimento da cerveja No Egito Antigo Tons de cerveja E ele vem de faraó Nossa, tá bonito Aqui é óbvio Que é ponto pra escola Fantasia gostosa Bem feita Bem acabada Pena o buraco imenso Que tá se formando Na frente deles Mas aqui Ó Tá tudo de bom Essa cor Que é a cor do enredo E eles Nossa Esse casal Tá muito bem ensaiado Viu? Pena que está nesse setor Bem xoxito Essa pessoa aí carregando uma planta É de casa? Aí as baianas na frente do abri-alas As lá egípcias Que vem com panos da costa Ok Que vem com vasos Ok Que vem bem acabadas Ok Os traços do Egito fiel Só que Por que que não trouxeram azul? Não, né? As escolas adoram trocar suas cores pelo amarelo O que que é? O tecido que é mais barato? Não dá pra saber A roupa não tá ruim não Até que ela tá boa Mas se fosse em outras cores Ó Ela ia saltar bem A saia gigante Mas não gerou muito aquele impacto bonito Uma pena pra senhoras de Vila Matilde Agora vem o abri-alas Ai que preguiça estou Nossa Você avistando assim de longe Parece uma enorme paçoca Com o nome da escola no meio Mas ó De perto Você vê né Os detalhes As escritas egípcias Poderiam colocar de leve Um Renato Laje Ops Um neon No nome da escola Acima É óbvio A águia Símbolo maior de nenê Que ela vem com uma cara Bem de sapeca Mas ela tá lindíssima Não tá? Olha gente Que fofa A águia É muito bonita É ponto sim Ai 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 Quantos pontos pra nenê Parece aquela águia de Portela 2007 Eu só acho que ela deveria Tá se movimentando Meio nervosinha Mas tá valendo Os olhos luminosos Uau Segredinho GC Eles usaram Eles usaram Eles usaram Essa mesma águia Em 2022 No Abrialas Também No Acesso 2 Abafo o caso Os corpos da alegria Atrás de todo o glamour egípcio Que o Egito tem É isso? Quem sabe Aí no meio Não dá pra entender É uma rampa Ou um ralador gigante E não parece que falta Alguma coisa? Muita coisa O carro é até imponente Por um lado Mas tá faltando Muito cuidado Aqueles brilhos Carnavalescos Não O destaque também Tá bem apagado Essa fantasia De dormir no pódio O Abrialas Tenta se fazer algo Pra impressionar Mas por um lado vai A gente tá bonzinho People Você gosta? Eu acho mais bonito Do que o da campeã Da série ouro Do Rio de Janeiro Rio de 2020 Quem foi mesmo? Imperatriz Porra Ah Hum Meu Deus Vem cá O enredo é o Egito Ou a cerveja? Tá todo mundo Querendo saber Onde é que ela tá Essa área Ela tá viável Né? Ei faraó Mara 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 Maravilha aí Egito Egito Tá boa a fantasia Vai trovejar Meu amor E salve-se Quem puder Cavaleiros Essa ala tá bem pra baixo Não tá nas cores Em tudo lá não A gente tem que agir As vezes de forma realística Bateria de Matheus Machado Essa fantasia Que também representa A parte religiosa Tá estranha Não tá pra ritmista Tem gente que não gosta De sair assim De vestido Ou sainha Já gerava muitas polêmicas E só uma toquinha na cabeça Mas enfim Nenê muitos anos Conhecida como aquela Bateria fortíssima Eu já me joguei tanto Nessa bateria Dava até pra escrever um livro Respeitada Mas ao meu ver 2020 Ela não tá com uma boa mão não O público também tá Sem vontade de se mexer Ela não tá Aquela provocante Né? Excitante Até sente o swing Mas compara aí Por exemplo Esse ano de 97 Narciso Negro É uma paulada de bateria Essa aqui ficou um pouco pra trás Não ficou? Pippa Não concordo Essa batida é melhor Muito mais gostosinha Do que o da própria De 2004 Caraca Se você ver essa entrada De nenê de 2004 Você vai ver O que é bateria de nenê Recomendações GC Ai o samba né É a mesma coisa Do que falei da bateria Quem é que lembra Desta obra Agora em 2023 Levanta a mão aí Ninguém O enredo Do jeito que foi desenvolvido E nesse momento Da nenê Só atrapalhou esse samba O refrão pra baixo E não tem momentos explosivos Pra chamar todo mundo Eu duvido Se tem alguém aqui Que ouve esse samba Esses dias Não tem né Esquecidíssimo E a nenê Ficou muito coadjuvante Nenê é protagonista Um dia veremos A volta triunfal Dessa potência Pro especial Eu tenho um quesito Eu tenho uma comunidade Eu tenho um quesito Eu tenho uma comunidade Agora a cerveja Sem grandes mares É começar aqueles lances Né Dos colonizadores A São Clemente Chegou Chegou Chorria Meu Deus Que fantasia sem vida Por favor E essa caravela Uma bandeira da França De um lado E de Portugal do outro Parece um carrinho De rolimã E não tem luz Nesse desfile não Ah mas a escola Tá sem dinheiro Cadê o patrocínio Esse enredo Tá com uma cara De que o patrocínio Não veio Não parece cerveja E sim as navegações Aquela história Da humanidade Aquela cobiça toda E a nenê do azul Cadê Ela trocou o azul Pelo marrom É isso E o samba Ai meu Deus do céu Esse samba Tá deixando a gente Numa bad Cervejas Já Piranha Ah ui Mas a cerveja Tá aí Neste barril do Chaves Olha que fofinho Meu Deus Aí vem essas damas De festa junina Isso Ah não É a corte Elegantes Pessoas sem chapéu Sem azul de nenê Tá difícil brindar aqui E chega o carro da cerveja Se espalhando pelo mundo Caravela de novo Pra quê? E aquela pequeno da frente Pra que é? Nossa Bom O destaque aí Tá todo prosa Né? Esse resplendor diferente Eu adoro como o resplendor balança Assim ó Pro tema Tá legal esses tons E o carro Você vê aí que é enorme Enorme Tudo bem A cor de barris De embarcações Mas tá muito cru Né? Faltam aqueles saltos Bem altos Carnavalescos Mas eu tenho que dizer uma coisa Esse efeito aí dos barris Como se eles estivessem abertos Né? Como se a gente estivesse vendo Por dentro a cerveja É uma coisa bem alucinante É funcional Eu gostei E tá bem acabado o carro Aqui tem poucas luzes Mas tem O mar eu acho que são feitos De plástico Bolha Também tá bacana Apesar dos componentes Não estarem bem distribuídos Na alegoria Só que eu acho que passa Essa alegoria pelo crivo Do não colho Porque coisas piores Vem por aí Agora a cerveja chegando Nas terras brasileiras Vai, vai Corre aqui Pois é, caraca Não tem azul É os malandros E cabrochas A cerveja aportando No Rio de Janeiro É a garfieira Tem que ser fantasia de leve? Tem Mas por que simples desse jeito? Parece até o criolé Né? Da vai vai E mesmo representando o samba Tá tão devagar em tudo Não tá? Meu Deus Parece que a gente não vê ânimo Nesse povo E o que que são esses totens aí atrás? É pra algum trabalho escolar? É isso? Essas cores também Meu Deus Que falta de encanto é essa? Ah, eles vão virar Vamos ver Ah, a Lapa Boêmia Ai meu Deus Mas olha aí Não tá se encaixando Nada com nada Ai minha gente Eu tenho tanta pena Não Esse bordão é meu Eu quero copiar mesmo Tá bom Ah, e se a gente tá no Rio de Janeiro A gente tem que pegar uma praia O azul do mar Por favor, né? E os banistas As mulheres de cangas Uau Que trash Fantasia de praia Toda vez fica assim, né? Ainda mais com palminhas E vem a minha aula favorita A cerveja no dia a dia No fim de semana Nas lejes Meu Deus Aprecia essa fantasia aí agora Roupas de menino maluquinho Essa hombrite ao ápice Uma tábua de cortar carne Com linguiça pirulito Limões Tem até cebola Cebola da semana passada Abafa Esses paninhos de prato Complica mais ainda A fantasia Que tem que ser o quê? Reciclada Agora Nossa, olha a roupa Desse segundo casal Sempre quando colocam Costeiros de bandeiras Fica assim, ó Ah, não Indefensável Mas eles passam bem, menino? Meu Deus O preto Eu pensava que o preto Ia sumir agora Mais ainda, né? Com o funk A princípio eu pensei Que era um Jackson Scribe, tá? E a Nenê cansou Da sua cor azul Pra homenagear As co-irmãs Aquelas que ela brigava tanto Na década de 90 2000 Essa fantasia também, viu? Dá vontade de sair do IMB Eu quero ir pra minha casa Está bem Está bem Quero ir pra casa E continuou preto Por que não colocaram azul escuro? São esses garçons Levando cerveja no ombro Tudo quanto é lugar É outra que não dá pra comentar Nada Vai dar fogo no cacete Abriu os panos Era a minha geral gostosa Fumou Fumou De novo De novo Reflexa Já chegou a cerveja Você já viu, né? Agora é a industrialização Ai, a cerveja se espalhando Meu Deus do céu Essa fumaça é o quê? Do gelo? Porque tem cerveja gelada aí no meio? Ai, as latinhas de cerveja na lateral Que original As garrafas lá em cima Não, os queijos Tá difícil Nossa Só faltou colocar aí a marca De quem patrocinou Pra perder pontos Sabe o que esse carro parece? Parece um atacadão Daqueles que você vai comprar Em grande quantidade, né? Pra vender Ou pra usar o mês todo Em casa É beleza Ah, mas tem um efeito especial Nos rótulos das garrafas e latinhas Tem o nome da nenê Eu tô vendo daqui Parece uma grande caixa de brejo Eu gosto dessas cores Este carro é o melhor do ano Eu acho ele mais atraente Do que essa alegoria de Mu Só você mesmo, viu? Eu não sei ser condescendente Com gente burra Ó, o alto nível, né? Aumenta Mas já é tarde Esse casal azul da nenê É o DNA de nenê Por que que nos eram mais assim? Pena que não parece direito Parece em fantasias antigas Ponto Já foi Agora a cerveja na boemia Essa também Quando foi mostrada no protótipo O povo caiu matando em cima Porque ela tenta ser criativa Com esse pergaminho enfiado, né? Na cabeça deles E ficou duvidosíssimo Capas de galinha d'angola Ai meu Deus E tudo azul sumiu Agora é preto Agora é preto de vai vai e gaviões Olha as fascistas Essas sim estão gostosas Opa Fantasia, né? Nas cores da escola Nenê é isso aqui também Olha que legal, Will Homenagem a todas as escolas Cada um com a camisa da gremiação É camisas normais de se usar em saio Pra pedir essa nota Cinco Eita, agora bagunçou tudo Que efeito de coreografia é esse? Cadê as fantasias? Ficaram aonde? No barracão? Ah, mas é o samba Por isso mesmo Eram pra caprichar ainda mais Com Pierre Rois Colombinas E Rafins Sabe o que que tá parecendo? Que aqui tá todo mundo Igual a Portela Calma Igual a Portela Quando ela começou Suas atividades Lá na década de 20 Você sabe como era o nome dela? Vai como pode Eu não entendi Me fiz de louca E a manada Gente, que fina De dourado cerveja Só não tá dominado Tá tudo dominado Adorei Agora as fantasias melhoram Porque a própria Menê Aqui colocou cerveja Muito bem colocada No ombro Parece até que tá gelada Menina Tá boa Esse azul forte Mas o desfile tá fraco E os componentes também E o último carro Que não precisa de legenda É a Nenê de Vila Matilde 11 estrelas na frente O número de campeonatos Desta escola maravilhosa Nenê é babado Olha as crianças Que fofinhas Se o desfile fosse todo Nesse nível Isso é comunidade Com toda a certeza Do mundo Obrigado De nada Se bem que a coroa Ela parece um romã Decorado com esses arabescos Mas vale Não vale People É sim Eu acho que vale Eu tô tão bonzinho Eu adoro criancitas Mas a fantasia Não gostei Tem até um casal mirim No centro Que carro mimoso Gente Eu não lembrava dele O melhor Com toda a certeza Carnavalizar É isso Aqui Dona Nenê Mais um Pisco pra ela E acima É claro A águia Mais uma vez Encerrando o desfile Diferente da primeira Ela também Tá muito bonita Tá muito bem feita Você vê Quando a coisa É feita com carinho E amor E temos que dizer Mais uma vez Abafa de novo Que essa águia Foi usada No último carro De 2020 Da própria Tá Mas valeu E no centro A escultura De seu nenê Com os braços abertos Sempre pra sua escola A escultura Tá um pouco estranha Mas não tem problema não Vale a pena Sempre essa referência E claro No carro tem a velha guarda Dessa escola Tão gostosa Que é a nenê Mas o desfile Não se resume Só no último carro não Tá Não vamos esquecer Do que passou É Dá pra se lamentar Porque o desfile Não foi essa maravilha Toda não A gente tá sendo Até muito educado O desfile Foi bom Ou não foi Senhor Pipão Eu não sei mais Estou tão confuso Tadinho É galera A nenê finalizou Seu desfile Era o seu terceiro ano No acesso As coisas Cê sabe Não estavam bem Pro lado dela Aí começou A decair Mesmo A escolha do enredo Foi assim Fundamental Porque depois de falar De Portela Você deveria continuar Nessa pegada Sabe Nada favorecia Talvez um patrocínio Forte de cerveja E uma outra pegada Desse certo Mas não deu A escola de seu nenê Fiquei rouco agora Que tem seu nome Na gremiação Desta vez Ficou Em sétimo lugar No acesso Produção São quantas escolas mesmo? Sete Ou seja Última colocada Que amargo Nossa Processo 2 Eu acho que isso nunca Aconteceu na história da nenê Mas comentem aí Ela foi A mais inferior mesmo Desse ano De 2020 Porque mesmo Com coisas Estrambólicas Tinham coisas bacanitas Cês perceberam Por isso É que está aqui Para você dizer Se cola Ou não cola E para você Amadíssimo People Cola Eu já estou Na minha normalidade Cola muito Eu acho Bem melhor Esse desfile Do que De Mocidade Alegre No Especião Depois dessa É jogar Pro grupo GC Cadê o azul e branco Da nenê De Vila Matilde Onde é que foi parar? Porque a tradição Em 96 Quando também Fez a cerveja Em outro desfile Também Catastrófico Tinha algumas Pinceladas De azul e branco Onde é que foi parar O azul e branco Da dona nenê? Ah Tenha dó É uma repetição De fórmulas Umas ombrites Desnecessárias Com elementos Gigantescos Eu lembro Eu lembro de ver Esse da nenê De Vila Matilde De 2020 Só que eu não lembro É o desse carro Tá parecendo aqueles Panos de piquenique Quando a pessoa Vai no parque Pipolino Você ia com esse carro Para Cabo Frio Pipol Responde Pipol Parece aquelas torres De latinha Que o povo vai beber Enchendo a cara Pode não É uma nenê De Vila Matilde Falando sobre a cerveja Coisa mais feia Mal gosto Se vê muito pouco O branco e o azul E vê uma overdose De dourado E assim É um dourado Muito mal entregado Não parecia nem nada Foi um desfile arrastado O próprio público Do Anhembi Tava assentado Não tava vibrando Foi muito ruim Esse desfile A gente que tava No setor B Estava torcendo Pra acabar E nesse caso A cerveja Não colou Vai nenê Uma cerveja Pra você Olha só São bujões Caracóis Com orixás E as cervejas Eretas Que parecem Salsichas Excitadas No desfile Só que essa cerveja Tá choca Não cola Não cola mesmo Cola Se joga Bagaceira Corações O grito de pão Refora a alegria Na praia é meu sol Verão e poesia Inspiração Nossa cerveja é edição especial Vai nenê Mas o que dá pra você Vamos renascer A nossa fila nunca vai morrer São lá de agredeira Salsama Verdadeiro Reduto De bobas É nenê de Vila Matilde 2020 A enquete já está no ar Lá na aba comunidade Volte lá Colou ou não colou A semana Cervejando Tá com tudo Assistam É claro A resenha do Império Serrano 1985 Você vai se apaixonar Quase 40 anos depois E se você comparar Esse desfile de nenê Com o do Império Você vai ver A diferença Gritante Ah, mas não tem dinheiro Assistam Caprichosos 2015 Onde Leandro Vieiro prova Que uma escola sem dinheiro Pode estar bonita Não é isso? Então tá bom A gente se vê semana que vem Porque a semana que vem Ai Ela tá muito famosa Ela tá muito diva Ela tá muito exuberante Se preparem Valeu E aí Vai vender Vejo briga pra você Titi Vamos renascer Porque a nossa pina Nunca vai morrer Vão lá Nham Tchau! Tchau!